GDF aplica calote nos professores e orientadores educacionais. Depois de mais de 30 anos dedicados à educação pública do DF, isso é o que recebem do GDF na aposentadoria. Com o ofício, o governo descumpriu leis, não paga acertos financeiros e lesa centenas de educadores no momento de suas aposentadorias. Você acha isso correto? Basta de tanto desrespeito. Participe do ato. Exigimos o cumprimento das leis.